é a coisa mais fácil desse mundo e não te deu por boas de razão mesmo sempre amor próprio amor própria eu me amo muito mais do que muita gente e testando testando sempre que estive uma festa para isso testando testando um dois por que que você minha amiga aí que você é um pouco Gabriel não sei se você me trata mal é eu não sei aí você não sei a pergunta estranha perguntar como é que eu virei tua amiga eu também me pergunto como é que eu tenho uma pessoa mesmo que demora bem cedo fica chateada do outro a pessoa que tá em depressão não pode mesmo em 2021 passou eu tava bem 2022 tem depressão assim como vocês não ficam período menstrual né e sentem suja nós nós vamos não também não vou enquadrar como se todos sentissem a mesma coisa que eu eu sinto tava me sentir deprimido porra é apareceu quem vai ter viva da depressão eu não sei mas e deu um peculé chocolate e tem batata frita batata frita eu divido com batata frita agora tá cobrado você me deu minhas poesias isso não prestou atenção a nenhuma a nenhuma mas muito obrigado por considerar isso de fazer um vídeo com bobby e o que querias usar peruca mas vocês têm esse complexo esse é complexo de quem é de superioridade mas que não sentar para ver as querido pelas outras quem sabe o futuro amor da minha vida talvez esse vídeo é me ver assim o que ver como é o bom dia também da pessoa para mim mesmo vamos dar a tua vida vai aparecer amor suja aqui hoje tá no YouTube vai ver meu vídeo fala assim tá muito linda é gata dá para lidar no seu casamento não quero fazer mas que é muito é que não sei a casa a gente começou em casa e ainda fazer vídeo não vai fazer nenhum vídeo então conversar com você de muito íntimo porque senão vai fazer o vídeo sei lá tô conversar contigo não posso falar contigo e ele fala cara deu beijo porque ela não precisa que não é só que tem sentimentos sentimentos eu te odeio do primeiro dia que te vi não tem nada sem me odiar necessário você fazer alguma coisa para me te odiar eu só tenho um sorriso lindo eu não tenho irmãos pequenos e não tenho não é só da minha casa como é que uma pessoa entra em minha casa começa a me ofender moralmente dizendo que eu não tenho eu não tenho irmãos pequenos porque morreram ah desculpa você morreu muito olha hoje tá com uma fusão de gargalhadas não sei por que isso aqui não sei e tudo tem que dar uma graça muito autêntica ontem tava muito embaixo às vezes eu penso que sou burro quando não falo bem às vezes eu também penso que você é um pouquinho burra em mim e eu não sou do tipo que acredito tem toda a porcaria penso que é sério existe se acaba de falar que isso aí é o que eu já sei que que você vai usar reunião da fusão de gargalhada é o que eu sou Camus deixa-me expandir o português o Camus só só inventou tá na minha água fala com essa mulher da WC ele ficou me paga e eu não confiou se ela quer para o quarto ele aqui mas você espera você entrar no meu quarto começa a me criticar mas você me aqui para mim a minha amiga eu não vou nem criticar amigos tem que fazer tudo ver que tudo que eu não faz achar na boa é o que amigo fazem apoiam apenas não amiga querido você não tem um amigo você tem uma amiga eu tenho uma barriguinha calma não me perguntar se você conhece lado esquerdo e lado direito então por que que está mal mostra como é que a pessoa vai te orientar assim left on left esquerdo left em inglês left esquerdo tá me perguntando se é aonde eu tô no lado esquerdo quando eu vi aquela bunda passando na minha frente eu viajando no movimento na hora a minha mente para suporta repete imagina tudo dentro tudo dentro da loucura eu sei que tu és a cura mas tu não és pura não sei que tu és a pura não és pura é diferente Daisy sei que tu não és a pura é que eu disse mas ninguém é puro mesmo mas você tá pela pela agressão por quem não gosta que me for tá eu vou te enforcar porque se você já enforca porra da minha vida desculpa desse Falei a companhia do fundo da minha alma precisava falar isso desculpa eu não tô bem vamos não faço já o vídeo tá bem mãe tá